Oi meus amores, já começo falando, não repara minha cara, eu tô passando mal demais hoje, mas eu tenho que gravar conteúdo, né não? Tá até chovendo aqui bastante hoje em BH, olha, e eu vou fazer uma reforma, eu vou mostrar pra vocês de um cômodo que eu tenho, deixa eu mostrar o cômodo já. É esse cômodo aqui, já tem mil anos que eu tenho ele, só que eu não quero mais ele dessa cor, não tô nessa vibe. E aí comprei dois papéis contact, eu já tenho certeza que não vai dar certo, assim, pra fazer tudo, porque cada um tem dois metros, eu fiz umas contas mais ou menos, e aqui gastaria, eu acho que uns seis metros pra fazer o envelopamento de tudo. Mas vamos fazer o que dá pra fazer, vou desparafusar, vou desmontar, limpar, e eu vou mostrar um pouquinho desse processo pra vocês, eita, falhou a voz aqui. Então bora lá começar. Gente, a primeira coisa que eu vou fazer é limpar o móvel, porque ele tá assim, empoeirado num nível que eu nem sei. Vou limpar com lenço umedecido, pode? Não sei, mas vai ser porque eu tô, é isso que tem agora, e vai ser assim. Então a primeira coisa é se limpar, tá? Porque a gente precisa colar esse papel contact, uma área que esteja limpa e livre de poeiras. Primeiro eu vou tirar essa ferragem que tem na gaveta, que ela fica aqui dentro, nessas laterais. Vou usar uma chave de fenda, não sei se é chave de fenda, mas essa aqui tem uma cruzinha aqui. Gente, pra desmontar as laterais, vou ter que usar essa chavinha aqui, tá? Não é uma chave de fenda, porque são essas bolinhas. Tá vendo? São pequenininhas, não é chave comum não. Ai, Deus, bora desmontar esse trem logo. Eu acabei de tirar todos esses parafusinhos da lateral, tirei essa daqui do meio e eu acabei de perceber uma coisa que eu vou mostrar pra vocês. Acho que eu não vou conseguir desmontar tudo. E aqui atrás, ela tá presa com esses parafusinhos aqui, tá vendo? Então, pra eu conseguir desencaixar todas as peças, eu teria que tirar todos esses parafusinhos. O que eu tô pensando em fazer? Vou envelopar por fora mesmo tudo em geral e depois envelope por dentro. Deixa eu mostrar pra vocês como é que é o papel contact, tá vendo? Ele é bem, ele é fosco, porque eu comprei a cor off-white. Atrás aqui tem essa parte coloridinha, que é onde a gente vai conseguir destacar. Ele já vem com uma cola, então assim, facilita muito. Eu vou começar a aplicação aqui de baixo e vou colocar um pouquinho ainda pra dentro aqui e fazer esse retorno, tá? Então, eu já demarquei aqui aonde que vai ser essa parte que vai ficar pra baixo. Eu coloquei aqui um dedo, mais ou menos. Acho que já era o suficiente. E vou tirar essa cola pra eu conseguir colocar aqui embaixo. Gente, acho que eu vou fazer uma coisa mais inteligente, que é virar ela assim ao contrário. Nossa, tá cheio de teia de aranha aqui. Só pra vocês verem de pertinho aqui, essa primeira parte, eu deixei uma sobra pra cá, tá? E deixei uma sobra aqui também, porque tem que cobrir essa partezinha que tem um relevo aqui, tá vendo? E agora, pra poder me ajudar a fazer esse trabalho de cola, eu trouxe aqui um pano, porque eu vi na internet que é muito mais fácil você ir descolando e empurrando com o pano pra ir tirando as bolhas. Fácil não é não, tá? Porque, olha, tirar essas bolhas aqui, o bom é que você pode ir levantando, tá? E ir ajustando aqui, arrumando. Se der bolha, você puxa e cola de novo. Gente, se tiver coisa, tipo, o meu tem aqui uma coisa de prego. Vai ficar com alto relevo e não tem jeito. Vai ser isso mesmo, porque isso aqui é MDF, eu não ia lixar antes de fazer. Então, eu vou colocar aqui, vou pusticar bem, pra eu colar essa parte aqui. Eu vou passando aqui primeiro, ó, no meio. Tem que tirar a cola aqui, né? Mas eu vou esfregando no meio, colando aqui primeiro e depois indo pras laterais. Acho que eu vou conseguir mostrar aqui, ó. Eu tirei essa parte que tá pra cima. Isso aqui é sombra, tá, gente? Não é erro, não. Aí eu venho aqui, ó, ao meio e vou pro lado, ó. Tá vendo como é que cola fácil, ó? E não deu bolha nenhuma. Essa é a técnica. Já vim pra segunda lateral aqui. Já fiz o lado de lá, aquele de trás. Fiz aqui em cima e agora eu tô fazendo aqui naquele mesmo esquema. Puxando aqui no meio e passando pros lados. Acabei de chegar aqui na parte final. E aí eu vou cortar um pedaço aqui nessa linha pra poder colocar pra dentro. Tô aqui na parte de trás, tá? Pra fazer essas dobras aqui, eu fiz um corte com o estilete aqui reto. E aí eu vou dobrar esse daqui pra cima. E o próximo aqui eu vou dobrar pra lateral. Mas antes de dobrar esse, eu vou dobrar esse daqui pra baixo. Tirar essas bolhas. Aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa. Dobrar esse daqui pra cima. Pra eu conseguir vir aqui e dobrar pra cá. Ficou um pouco pra cima aqui, hein? Alguém errou o corte. Pois tira. Vou terminar de colar aqui porque com uma mão não tá dando. Terminei a parte de trás. Gente, vai ficar umas coisas aqui, tá vendo? Esse aqui é um prego. Não vai ter como eu tirar esse aqui. É um outro prego. Aqui vai ficar a marca de prego. Tem umas marquinhas que eu não vou conseguir tirar. Aqui em cima também. Não sei se vai dar pra ver. Tem um outro. Aí vão ficar umas elevações assim. Mas paciência. Aqui na frente vai ser um pouquinho mais complexo, tá vendo? Porque tem essas elevações aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um corte nessa direção. Aqui em cima eu vou fazer um outro corte. E aí eu consigo virar esse pra cá. Pegar esse daqui e virar todo pra dentro. E depois em cima eu vou descer. É melhor eu cortar primeiro e mostrar depois. Agora tá mais fácil de mostrar. Tá vendo? Eu fiz dois cortes. Então essa parte aqui vai vir pra dentro. Essa daqui depois vai cobrir por cima. E essa vai cobrir pela lateral. Aqui embaixo eu fiz a mesma coisa, tá? Fiz dois cortes. Então ficou essa fitinha aqui que eu já coloquei pra dentro. Ficou esse quadradinho que eu vou subir primeiro antes de fechar essa lateral. Já subi. Então já tinha colocado da lateral. Subi aqui esse que tava embaixo. Aqui primeiro. Então antes de fechar essa lateral eu vou descer essa parte. Só que pra isso eu vou ter que fazer esse mesmo esquema aqui e aqui embaixo. Então eu vou cortar primeiro. Já cortei as laterais. Grudei aqui embaixo. Agora eu desci essa parte aqui. Essa parte eu vou colocar pra dentro. E depois vou fechar com as laterais. Tcharam! Terminei. Gente, eu não tô aguentando mais. De tanto que eu tô passando mal. Mas... Coloquei, ó. Nas laterais. Na parte de cima. E já coloquei desse outro lado aqui também. A traça daquele jeito ainda que eu tenho que completar. Aqui na frente ficou esses pedacinhos. Eu vou ter que, né... Na hora que preencher essa parte aqui eu vou ter que fazer esses recortes pra caber fechar aqui direitinho. E agora eu vou ver se eu vou conseguir ter papel pra preencher aqui por dentro. Uma pausa aqui porque eu pedi um doce, uns donuts. Eu sei que pra enxaqueca doce não faz bem. Eu sei. Mas eu sou um desgraçado e quero ter o meu momento de paz. Aqui em BH tem o American Day. Gente, é simplesmente o melhor lugar de donuts da vida. Igor, a sua felicidade chegou. Chegou mesmo, gente. Como eles sabem. Eu pedi meus preferidos, que é esse do Homer. Que ele vem recheadinho com creme delicioso. E o de pistache que também vem recheado. Os dois são recheados. Tá lógico que eu vou mostrar pra vocês como é que é por dentro, né? Nossa. É muito macio. Muito gostoso. Já comi metadinha desse. Vou deixar pra mais tarde. Uma coisa mais low carb, mais vegano. E agora o de pistache. Hum, pra dar com a boca suja. É isso. Vamos pro de pistache. Nossa. Olha isso. Gente, eles são incríveis. Eu acho que vai dar bom. Porque assim, do primeiro rolo ainda, sobrou esse tanto aqui ainda. Que é um tamanho bom. Eu acho que vou conseguir fazer a prateleira. E é bom que a parte de baixo, eu não vou precisar fazer. Porque aqui ela é madeirinha. Então eu vou deixar só assim mesmo. E como vai ficar assim nessa posição, não vai dar pra ver embaixo. Então eu vou fazer essa envelopação dessa parte primeiro. Nossa, gente. Esse eu regacei de fazer assim, de qualquer jeito. Aqui na luz. Não sei se vai dar pra ver. Ai, difícil. Olha, tá cheio de bolha. Mas fiz. Iniciadas as etapas de gambiarras. Esse papel que sobrou aqui, eu vou colocar aqui embaixo pra tampar esse pedacinho aqui. Tá vendo? Que ficou vermelho ainda. E aí marquei aqui com a unha mesmo essa parte. Vou fazer o corte aqui. Porque essa parte tem uma dobra. Pra eu conseguir encaixar aqui direito. Já fiz os cortes aqui pra eu saber, né? Que ficou mais fácil. Fiz direto aqui mesmo. Tá vendo? Tirei essa lateral. Que aí vou conseguir fazer encaixando aqui nas bordinhas. Aqui também é a mesma coisa. Tá solta ainda, tá gente? Não tá adesivado não. E tá até sujo. Então, e como esse aqui vai ficar dentro, né? A gaveta vai tampar. Então não tem problema ficar esse sujinho aqui. Nossa, gente. Esse daqui com certeza foi o mais difícil de colocar. Porque colocar isso aqui dentro cortado assim. Agora eu vou só cortar as laterais aqui pra ficar certinho. E bora fazer o próximo passo. Gente, sério. Eu não tô aguentando do tanto que eu tô passando mal. Eu espero que não seja essa gripe que tá rolando aí. Porque olha... Eu nem sei o que tá acontecendo com o meu corpo mais não. Mas eu sei que o negócio tá ruim. E agora eu tô sem paciência de terminar esse imóvel. Mas vou tá terminando. Agora eu vou pegar o outro rolo. Que eu tenho mais um rolo aqui. Eu acho que eu vou começar primeiro finalizando essa parte de dentro. Que a parte de trás eu deixo pra depois. Já que ela fica grudada na parede. O que sobrar eu coloco. Finalizada a lateral, gente. Daqui a pouco eu tô quase tampando essa parte de dentro aqui. Que ficou sem nada. Já tô fazendo o outro lado. Eu não sei se eu cheguei a mostrar desse daqui. Mas eu colo aqui em cima primeiro. Então eu colei até aqui no final. E aí eu vou tirando a colinha. E passando a mão aqui assim. E aí eu vou fazer aqui até acabar. Vou fazer o seguinte. Vou colocar a... Essa gaveta... A gaveta não. Essa... Cadê a tábua, gente? Aquela tábua do meio aqui. E aí eu penso o que eu faço agora com essa gaveta. Terminei de colocar esse negócio aqui. Que eu não sei mais o nome. Prateleira. E esses negocinhos aqui da gaveta. Que a gaveta ainda não está envelopada. Mas vou colocar aqui pra ver se encaixou tudo certo. Ah, já ficou mais lindo assim, né? Branquinho. Mas eu quero ela toda branca. Então agora falta essa parte aqui. O problema é que aqui por dentro também é vermelho. Tá vendo? Eu não sei se eu vou conseguir... Ter papel pra colocar nisso tudo. Mas pelo menos aqui na frente eu quero colocar. E é isso. Ah, falta colocar um negocinho de puxar. Terminei de colocar o puxador. Ficou assim. Dentro ficou vermelho ainda, tá? Aqui nessa parte de cá. Só eu deixei o fundo assim mesmo. Que é marronzinho. Aqui eu não coloquei envelope vermelho. Porque não aparece. E como sobrou mais um pouco aqui do rolo ainda. Eu vou optar por fechar a parte de trás. Que está vermelho aqui ainda. Então eu vou fechar aqui agora. Eu chutei o balde. Eu não vou buscar. Ficou cheio de umas bolhas aqui. Mas e a parte de trás? Está lindo. Agora eu vou mostrar pra vocês o resultado final. Gente, eu demorei umas 3 horas. Sem brincadeira. Eu comecei a 5 e pouco da tarde. Agora são 15 para as 9. Mais de 3 horas pra poder fazer isso. E a minha coluna está arrebentada. Mas eu estou super feliz com o resultado. Primeiro só pra mostrar. Tá? Que eu também já limpei meu quarto. Organizei a bagunça que estava aqui. Então bora mostrar o móvel. Olha que lindo que ele ficou. Olha ali no espelho. Dá pra ver a parte de trás. Aqui dentro infelizmente ainda ficou vermelho. Mas não me incomoda. Olha. Gente, ficou muito, muito lindo. Eu amei real. Eu achei que ia ficar pior. Lógico que tem assim umas imperfeições. Porque, né? Eu sou perfeito. O móvel não. Ai, eu amo. E eu esqueci de falar uma coisa super importante, né? Esses dois rolos, cada um foi R$22. Então com R$44 eu consegui reformar uma cômoda. Eu estou super feliz. Espero que vocês tenham gostado. Me conta o que vocês acharam. Podem ser sinceros que eu aguento o tranco. Não se esqueçam. Se inscrevam aqui no meu canal. Qualquer dúvida que vocês tiverem pode mandar aqui. Então até o próximo conteúdo. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.